A CIDADE NO BRASIL Comecei com 13 anos na soldadura. Mas é aquela soldadura de muita responsabilidade. Fui chamado a três ou quatro trabalhos que foram os únicos no nosso país. Eu fui ao Cimento Teja, Coimbra, Piaça Acóre, Cabo Ruivo, lá aos Altos Cornos. As pessoas achavam que eu era uma pessoa responsável a fazer as coisas. Portanto, eu sou soldadura com diploma. Soldadura, tubagens de gás, trabalhos de responsabilidade. Muita responsabilidade mesmo. Nasci a Lisboa. Na terceira classe, e mal, não é? Porque naquela altura eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. E o tempo não dava para ir à escola. Mas tudo, a terceira classe, e ler e escrever, foi tirado praticamente sozinho, sem ninguém me ensinar. Porque poucas vezes fui à escola ou nenhuma. Mas foi para o Ultramar. A minha mulher ficou grávida três meses. Quer dizer, estava no Ultramar quando nasceu a minha filha mais velha. Depois, quando vim do Ultramar, a mais a minha mulher, viemos para aqui, para a venda do Pinheiro, para a casa dos meus pais. Os meus pais já estavam aqui há quatro ou cinco anos. Portanto, já estou aqui na venda do Pinheiro. Já vai para 65 anos e para mais. Mas como o sogro dizia? É pá, tantas filhas, não há uma que caso pela igreja. Será possível? Eu disse, deixe lá, Sra. Augusto, que eu faço essa vontade e tal. Mas vim no Ultramar e a coisa complicou-se e coisa. Já tinha uma filha e coisa. Casei por resisto e não casei para ir para a igreja. Quer dizer, foi uma coisa que ficou sempre marcada para a minha mulher. Foi ser uma mulher que me estimou porque eu estava no Ultramar e teve um ano e tal sem saber nada de mim. Porque não havia notícias, não sabia se eu tinha morrido, se não morria. E passou muito porque eu também tive uma crise grande depois do Ultramar, uma crise de nervos, coisa que é natural em todos. Estava sempre aquela ideia realmente do que tinha prometido a um sogro, que era casar a filha pela igreja. Houve alguém que sabia que a minha mulher gostava que realmente casar pela igreja. E então fez o pedido na televisão. chamaram a gente e fizeram essa oferta de casar a gente pela igreja. Aos 78 anos fizeram o casamento na TVI. Tive várias ofertas e de maneira clara fizeram uma charrete à inscrição dos noivos. Essa charrete, quando eu regressei, ficou-me na ideia. Pus-me a fazer a charrete onde eu andei. E não é que a charrete ficou mesmo bem feita. Ficou mesmo tudo ao por melhor, tudo como deve ser. E não é que eu comecei a fazer várias charretes, pedindo às pessoas, me deixavam tirar fotografias. Tiro uma fotografia a isto, uma fotografia a aquilo. Eu chego a tirar 20, 30, 40 fotografias às charretes para fazer essas pecinhas peça por peça. Portanto, ali eu não falho nem um parafuso. Ali é mesmo com precisão. Para seguir ao almoço, estendo uma toalhazinha em cima da mesa, agarrando as minhas ferramentas próprias para isto, durante uma hora ou duas, enquanto estou bem disposto. Ponho-me a fazer aquelas pecinhas, que eu tenho pecinhas, quase que as tenho que fazer à lupa. Eu tenho charretes. Portanto, 300 e tal peçazinhas em ferro, pequeninas. Eu ponho-me a fazer aquilo com muito gosto. Ponho-me ali meia hora ou uma hora com uma peça, com uma só. Aquela peça, vejo que está em condições, acabou. Acabou o levante. Depois, no outro dia estou mais bem disposto, ou daí a duas horas ou até. E então vou fazer mais umas pecinhas pequeninas, pequeninas. Pecinhas que têm efeitinhas pequenas. Aquelas lanternas com aqueles trabalhados. Aquelas coisinhas tal e qual como a charrete normal, não é? Há pessoas que gostam muito, que adoram. E deu meio, deu força para eu continuar. Porque na minha vida, do meu trabalho, eu não sei porquê, só gostava de fazer o que os outros não conseguiam fazer. Dava-me uma certa vontade, não sei porquê. Quando os outros diziam, isto é um bocado complicado de fazer, eu oferecia-me na oficina. Eu faço, pronto, eu faço. Ele não quer, faço erro e coisa. E sempre foi assim. Eu quando comecei a fazer, não era no intuito de... E a pessoa depois de ver a charrete pronta, a oferta se eu queria vender e coisa. E eu dizia às pessoas, não, não vendo. Não vendo. Também não vendo porquê então? Não vendo porque... Eu se vendesse, calhar tirava-me a vontade de coisa. Não, eu estava a fazer mesmo com amor. Estas charrettes são feitas numa fase de paciência, calma. Não pode ser assim uma charrete feita assim de qualquer maneira. Tanto pode ser uma hora no dia, como pode ser meia hora, como pode ser quatro horas. Depende da exposição em que eu estou. Porque se a pessoa não está a fazer as coisas com gosto, não vale a pena tentar e fazer. Então, para ficar mesmo perfeito, a pessoa tem que estar com gosto a fazer as coisas. Então, mas mesmo assim, em horas e coisa, ainda é capaz de levar aí dois, três meses ou quatro. Eu não tenho problemas nenhum ao ver uma pessoa que diga assim. Olha, eu tenho uma charrete. O senhor por acaso não fazia uma rápida dessa charrete que eu lá tenho em casa. Pois é um caso a ver, não é? Um caso a falar, hein? Se ouvir que há interesse, sabe-se coisa? Faz, então não se faz porquê. É só isso. Agora, para vender, não. Gosto que as pessoas vejam e digam assim, Ana, realmente? Pronto. Tem valor ou não tem? As pessoas é que me dão aquela coisa de eu fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.